Seu João Batista, o que o senhor tinha? Eu tinha três úlceras varicose, que foi causada por uma cirurgia que eu fiz um tempo atrás. Aquilo ali, aquele buraco ali, era a perna do senhor? Sim, sim. Era a úlcera varicose? Sim, senhor. Sim, senhor. Foi uma cirurgia que o senhor fez e não cicatrizes? E ali gerou essas úlceras. Eram quantas? Três úlceras. E aí? E aí, eu fazia um tratamento aqui, com um lencinho aqui, no templo de Salomão, também, né? Hoje eu tenho um resultado, que está tudo curado, secou, cedeu, aquela vazamento, que vazava, vazava, e o médico dizia que não tinha solução mais, né? Mas hoje eu posso dizer e posso mostrar a todos vocês. Cadê a perna do senhor? Levanta aí. Aqui é uma, aqui, esse canto aqui já cicatrizou uma, e tinha uma bem aqui, ó. Está bem aqui, ó. Ah, vamos tirar esse tênis aí? Vamos sim. Vamos, vamos, vamos mostrar. Deus, né? É isso aí. Vamos tirar essa meia. A outra aqui. Deixa eu ajudar o senhor aqui. Deixa eu tirar a meia. Depois o senhor coloca. Curar aqui, ó. Aqui. Curar ali. Olha lá a marca dela aí embaixo. Não tem mais nada hoje. Não tem mais nada aí. Perna perna perfeita. Perfeita. Hoje eu posso andar, posso correr, entendeu? Está aqui, ó. E eu estou aqui para dizer também, aqueles que estiverem me ouvindo, me vendo, não desista. Tem solução sim. Não tem para o homem, mas para Deus tudo é possível. Tá bom? Tudo é possível. Bem forte, nosso Deus. Deus lhe abençoe. Não tem mais nada hoje. Tchau.